A abertura da 15ª Semana Santa Cecília, padroeira dos músicos, contou com a apresentação da Orquestra Infanto Juvenil do próprio projeto Música para Todos, com um repertório eclético que encantou todos os presentes, sobre a regência do professor e maestro Cássio Martins, que há 10 anos acompanha o grupo. A expectativa de cada apresentação é fazer sempre o melhor, apresentar o melhor para o público que está nos ouvindo, né? Porque ali temos um público leigo, um público que quer músicos, críticos, então a gente sempre preza por uma música de boa qualidade, uma boa apresentação. A Orquestra Infanto Juvenil do Música para Todos, tocou ainda para a apresentação dos bailarinos piauiense Júlio e Anne, premiados esse ano em Nova York, no Youth America Grand Prix, uma competição de balé que reúne jovens talentos do mundo inteiro. Eles ficaram entre os 12 melhores na categoria deles, no pré e no júnior. Eles trabalham já há bastante tempo, o menino já tem dois anos trabalhando sério e a menina já tem uns quatro. E trabalham o dia todo, às vezes levam quatro, cinco horas fazendo aula de balé clássico, para a gente ter todo esse reconhecimento. A Semana Santa Cecília, no projeto Música para Todos, segue até o dia 22 de novembro, com concursos musicais de alunos da instituição, palestras, oficinas e várias apresentações, que demonstram as realizações da entidade ao longo desse ano e projeções de ações para 2015. Nós estamos comemorando desde o primeiro ano, a gente começou timidamente, que é a padroeira do músico. Então, como nós trabalhamos muito com músicos, dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília, nossa padroeira, nós comemoramos com muita fé, está aqui na nossa ala de entrada, nós reverenciamos nossa instituição católica, recebemos todas as religiões, não pode haver conflito entre religiões, porque elas são todas irmãs, todas têm fé em Deus. Então, aqui recebemos todos, e Santa Cecília, nossa padroeira também, assim como Santa Rita, estamos procurando fazer o melhor possível aqui para todos, com a ajuda delas também, sobretudo de Deus. Música 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 Música